Bom dia, bom dia querido devoto do divino Pai Eterno, como é bom ter a sua companhia junto com a gente aqui no programa Pai Eterno, na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Começar esse dia abençoado logo após a Santa Missa, meditando, trazendo sempre o Pai Eterno no nosso coração. Ah, isso é bom demais, não é gente? Olha, presta atenção, se você perder a capacidade de rir, perderá a de pensar. Por isso, mesmo se você estiver enfrentando alguma dificuldade, uma luta, uma tribulação, uma enfermidade, um desemprego, uma situação difícil da sua vida, não perca a capacidade de rir, de sorrir. Porque a alegria, ela acontece não é somente quando vai tudo bem, não. A alegria acontece mesmo nas dificuldades. A verdadeira alegria, e eu me lembro muito de São Francisco de Assis, né? Que ele pregava sobre a verdadeira alegria. Ele passava fome e era feliz. Ele cuidava das pessoas enfermas, vivia em contato com a doença, com a morte e vivia a felicidade. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está no coração que tem o Pai Eterno. Por isso, não dê o foco, a luz, para o problema e para a dificuldade. Pelo contrário, dê a luz e o foco para o Pai Eterno. Assim, toda dificuldade será pequena. Todo problema será minimizado e você poderá passar por os problemas da vida, pelas tribulações que todos nós enfrentamos e que a associação dos filhos do Pai Eterno também enfrenta diariamente com muita alegria e com muita sabedoria. Entenderam? Nada de tristeza. É bastante alegria, é bastante sorriso, é bastante rir. Hoje, para vivenciar o Pai Eterno na sua vida. Gente, e eu quero convidar você, venha mais para perto, venha fazer parte da nossa família de amor. Venha aqui para dentro, a gente abre as portas aqui para que você entre e traga a sua família, os seus amigos para participarem juntos conosco desta obra de evangelização. De que maneira, Vanessa? Sendo devoto, evangelizador. O devoto é aquele que acredita, que confia e que tem o Pai Eterno sempre presente no coração. E que mais do que isso, é impulsionado a ajudar, a colaborar. Para isso, basta ligar agora pelo 62-3506-9800. 62-3506-9800. Fazer o seu cadastro. Esse número também é WhatsApp. Ou ainda pode fazer o seu cadastro pelo nosso portal. www.paieterno.com A gente espera você e toda a sua família. Para nos ajudar em nossas obras sociais, na construção da nova casa do Pai, na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, e na nossa evangelização aqui, pelos meios de comunicação e também pelas redes sociais. Nós aguardamos você e o seu sim. Vamos juntos evangelizar! E aí Legenda Adriana Zanotto Curiosidade da Igreja Católica a gente traz para você aqui também. Você sabe quantas vezes a Igreja Católica apareceu no livro dos recordes? Vamos acompanhar essa matéria especial. Música Você já ouviu falar ou conhece os recordes que a Igreja Católica tem no Guinness Book? Esse é um livro conhecido mundialmente e todos os anos registra os recordes de pessoas, animais, natureza ou coisas. A Igreja Católica já foi mencionada diversas vezes nesse livro e eu te conto agora. A primeira menção foi em 1988. A Catedral de Santa Maria da Sé em Servilha, Espanha, entrou para o livro de recordes com a maior superfície do mundo, totalizando mais de 10 mil metros quadrados de área construída. No ano de 1995, o padre Harold, aos 91 anos, foi ordenado sacerdote e foi por causa da idade que ele recebeu a menção no livro Guinness Book. O homem mais velho a ser ordenado sacerdote. Em 2001, o destaque foi para a maior cruz do mundo, feita de pedra e tem mais de 152 metros de altura. Ela fica no topo de uma igreja e túmulo subterrâneo no Vale dos Caídos, em Madri, na Espanha. Os braços da cruz atingem 46 metros de comprimento. No ano de 2006, o destaque da Igreja Católica foi o menor exército do mundo. A guarda suíça, pontifícia da cidade do Vaticano, responsável pela segurança da Santa Sé, é o menor exército do mundo. Segundo, o corpo militar contava com 110 soldados. Em 2011, teve a maior confissão cristã, segundo o Anuário Pontifício 2022, que coleta informações sobre a presença da Igreja Católica no mundo. Em 2020, havia 1,36 bilhão de católicos batizados. Esse número corresponde a quase metade dos cristãos do planeta. A penúltima citação do Guinness Book foi no ano de 2021. A pessoa mais velha do mundo trata-se de uma freira. A irmã André completou 118 anos. Ela ainda é a sobrevivente mais velha da Covid-19. O registro no livro marca que ela contraiu a Covid em janeiro de 2021. E a última citação foi em 2022. A igreja modernista mais alta do mundo trata-se da Basílica da Sagrada Família em Barcelona, na Espanha. A igreja tem 138 metros de altura, sendo sua parte mais alta uma torre dedicada à Santíssima Virgem Maria. Nos braços do Pai, traz agora um testemunho especial de um devoto que acreditou e que alcançou uma grande graça do Divino Pai Eterno. O milagre aconteceu porque eu vim um dia lá de Goiânia, de cá, mas a esposa que faleceu. E já tem mais ou menos 10 anos, mais ou menos, nós sofremos uma batida. Uma carreta bateu na traseira do carro e me jogou na traseira de outro carro. Aí eu gritei para a Nossa Senhora e a minha esposa gritava de vir para o Eterno, não é só peço de socorro que nos vale. E protegeu, e valeu. Bati na traseira de um carro e dessa traseira do carro da batida eu fui para a barranceira, para a Maldica, uma barranceira mais ou menos uns 30 metros de fundura lá na barranceira. Aí veio na minha cabeça, tira para a esquerda que o carro está caindo. Eu tirei para a esquerda, consegui ver o meio fio que estava chovendo, debaixo de chuva. Aí a gente foi em cima desse meio fio, o carro batendo no meio fio, até que parou. Parou, mas quando parou, o carro estava arrebentado, tudo na traseira, até no banco traseiro, e a frente também estava estourado até no motor, na batida da frente. Então a minha esposa sofreu uma pequena lesãozinha na coluna e eu não sofri nada. Praticamente foi tão grande a batida que o toca-cd que estava do carro saiu, deslocalizou lá, bateu lá para trás do carro e não pegou nem eu e nem minha esposa. Então foi um milagre muito grande, eu agradeci muito a Deus e continuo agradecendo ao Divino e ao Eterno pelo milagre que nós recebemos. Faça parte da nossa família de amor, convido você a vir, a experimentar, todos os dias, logo após a Santa Missa, nós estamos aqui na Rede Vida de Televisão apresentando para você as nossas obras, a nossa missão, a nossa evangelização, os nossos trabalhos, para mostrar que nós estamos assim, ó, correndo sempre para evangelizar. Seja por meio da TV, dos meios de comunicação, das redes sociais, seja por meio das obras sociais que assistem crianças, jovens, adultos, idosos, que vivem em estado de vulnerabilidade social, seja na construção da nova casa do pai ou da manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E de todo um trabalho também, gente, administrativo, que acontece por trás disso tudo, que às vezes não tem como aparecer, mas que precisa acontecer. A equipe do Calcenter, o financeiro, a equipe de TI, a equipe que faz todo esse programa chegar até você todos os dias, as transmissões da Santa Missa, das novenas, são muitas pessoas envolvidas nesse trabalho. Por isso, eu quero convidar você, venha fazer parte da nossa família de amor. Ligue agora para a gente, 62-3506-9800. 62-3506-9800. Esse número também é WhatsApp, ou ainda você faz o seu cadastro pelo nosso portal, paieterno.com. Há sempre uma oportunidade de evangelizar e de levar esse amor do Pai Eterno a tantos corações pelo nosso Brasil, viu? Eu aguardo você amanhã, aqui, logo após a Santa Missa, na Rede Vida. Beijão, gente! Até amanhã! O Senhor, em seu incomensurável amor, chama-nos à vida. Todos nós somos chamados a ser santos, vivendo com amor e ofertando o próprio testemunho conforme o seu estado de vida. O Senhor me chamou a vocação sacerdotal, um homem chamado, no meio do tempo, a ser presença de Cristo e a levar a Eucaristia aos irmãos. O Senhor me chamou a vocação religiosa. Somos mulheres e homens chamados a servir a Deus segundo o carisma de uma congregação religiosa, através dos votos de pobreza, castidade e obediência. O Senhor nos chamou a vocação matrimonial. O casal tem a missão de viver o amor e formaram a família, pai, mãe e filhos. Procuramos ser uma família do céu aqui na Terra. O Senhor me chamou a vocação leiga. Somos todos os fiéis batizados a serviço do Evangelho. Estamos engajados nas diversas pastorais da igreja, catequese, liturgia e pastoral social. Ele chamou a cada um de nós e continua chamando a cada pessoa. Tenha certeza que você é chamado para uma missão. Qual é a sua resposta? Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave PIX. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área PIX e usar a chave PIX arroba paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. A Associação Filhos do Pai Eterno e Pai Eterno contigo. A Associação Filhos do Pai Eterno.